Apesar dos eleitos deputado federal e deputado estadual serem praticamente os mesmos da última legislatura, percebe-se significativamente que houve uma pequena e baixa representatividade no total de votos que os eleitos obtiveram, excetuando o para deputado federal. O ex-prefeito e o deputado agora federal eleito João Paulo Tavares Papa, o único que teve uma margem de votos suficiente para elegê-lo, algo em torno de 117 mil votos, os demais candidatos, os demais parlamentares eleitos, Beto Mansur e Marcelo Escoassoni, ambos do PRB, foram eleitos basicamente em razão da votação expressiva que Celso Russomano teve no estado de São Paulo como um todo, mais de um milhão e meio de votos, o que contribuiu, sem sombra de dúvida, para a eleição dos dois parlamentares. É claro que em termos de proporcionalidade, eles chegaram e estão lá, estarão em Brasília no próximo ano, mas mesmo assim a votação foi muito baixa. Deve-se lembrar que só Russomano e Tiririca, os dois mais votados dessa eleição, tiveram juntos na Baixada Santista mais de 103 mil votos, o que realmente é preocupante, afinal, se o eleitor amanhã quiser cobrar algo do Russomano como Tiririca, como exemplos, certamente não vai ter como cobrar deles, porque eles não têm nenhuma ligação diretamente com a Baixada Santista. Isso aconteceu com outros candidatos, como Antônio Bulhões também, Marco Feliciano, ambos também tiveram votações expressivas na Baixada Santista. O primeiro, algo em torno de 17 mil votos, e o segundo, algo em torno de 22, 23 mil votos na Baixada Santista. Esses votos acabaram, de certa forma, impedindo que outros nomes aqui da região pudessem ser eleitos. No tocante aos deputados estaduais, ou seja, aos candidatos da Assembleia Legislativa, nada muito diferente aconteceu. O destaque foi, obviamente, o ex-candidato, ex-vereador e candidato à Prefeitura de São Vicente, Caio França, agora eleito deputado estadual, que teve uma votação expressiva, mais de 120 mil votos, deputado Caio França, do PSB. Outros dois que se alegeram também, que voltam à Assembleia Legislativa, no caso, Cássio Navarro, pelo PMDB, ele que tem a cuja base a Praia Grande, e aqui, pelo PEM, Paulo Correia Júnior, também eleito deputado estadual, no último suspiro, no último final da abertura das urnas, Paulo Correia Júnior, fazendo efetivamente três candidatos à Baixada Santista. Mesmo assim, pouco, porque se pensarmos que é não muito distante, nós tivemos seis a sete deputados estaduais e hoje, nossa representatividade está mais limitada em três parlamentares. De qualquer maneira, o que é importante é que eles juntos unam esforços em prol da Baixada Santista e que o eleitor pense muito bem, na próxima vez, em quem ele deverá votar, especificamente apoiando e votando em candidatos da região, porque se não votarem nesses candidatos, eles certamente nada trarão. E é importante, se aquele eleitor que não votou em candidatos da região e até que votou em candidatos da região que foram eleitos, fiscalize efetivamente o trabalho realizado, para que efetivamente o seu voto tenha valido a pena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto